Hum, todos nós temos ídolos na música, no teatro, no cinema, na TV, por que não na música? E 2020 foi um daqueles anos que mais maltratou nossos corações. A gente perdeu gente que sonhava e que também, claro, nos fez sonhar. E nesse vídeo, a gente vai homenagear 68 cantores, atores, astros da TV, que infelizmente faleceram em 2020. Então, curte já esse vídeo, deixe sua mensagem, compartilha, que o Bloco Social Homenagem 2020 está começando. Oi, gente, curte o vídeo, é super importante para que outras pessoas possam ver nossa homenagem. Janeiro de 2020 já começou complicado. A gente perdeu aos 78 anos o ator Luiz Parreiras, trabalhou na Globo em O Rei do Gado, na TV Tupi em Antônio Milagres. A gente também perdeu o comentarista de futebol da TV Globo, aos 88 anos, Sérgio Noronha. Ele cobriu vários campeonatos, inclusive Copas do Mundo no Plim Plim. Também perdemos o grande contor e compositor Tunay. Ele que é compositor da música Flição, sucesso na MVB, faleceu aos 69 anos. Em fevereiro, infelizmente, as perdas continuaram. A gente perdeu Kirk Douglas, um dos maiores galãs de Hollywood. Ele fez filmes como Espartaco, faleceu aos 103 anos. O pai do Michael Douglas. Também perdemos ele, Robert Conrad, aos 84 anos. Famoso por sua participação na série de filmes Jamie West, Faroeste. Mais um, infelizmente, a gente perdeu José Mojica Marins. O Zé do Caixão, que faleceu aos 83 anos, em 19 de fevereiro desse ano. Grande diretor de cinema. A gente também se despediu de Cláudia Teles, aos 62 anos. Ela ficou super famosa com a música Fim de Tarde. Muitos casais se apaixonaram com sua voz. Em março, infelizmente, a gente perdeu nomes como o cantor Henrique Sertanejo, 22 anos. Ficou famoso porque lutou depois de sofrer um acidente de carro. Infelizmente, se foi em 3 de março desse ano. A gente também perdeu Cadu Cortez, narrador de futebol, apresentador de TV. Trabalhou no SBT, na Cultura, na Fox e na Dazen. Faleceu aos 40 anos. E a gente perdeu a linda Adelaide Chioso, cantora da música Beijinho Doce. Quem nunca ouviu essa música? Ela faleceu aos 88 anos. Outro nome, Stuart Whitman. Ele foi um ator super famoso de filmes de faroeste em todo o mundo. Faleceu aos 92 anos, dia 16 de março. Já um super cantor da música Coutry, famoso também pela música Usa África, gravada por Michael Jackson. O Kenny Rogers faleceu aos 81 anos, em 20 de março. A gente também perdeu um astro do cinema, Mark Bloom, aos 69 anos, vítima da Covid-19. Ele fez os filmes Crocodilo Dandy e Procurando Susan Desesperadamente. Um grande desenhista, Daniel Azulay, faleceu aos 72 anos, também vítima da Covid-19. Ele criou a Turma do Lambi-Lambi, famosa nos anos 70. O samba perdeu Riachão, grande sambista, compositor, cantor, baiano de alma carioca. Faleceu aos 98 anos. Em abril, a gente perdeu gente jovem. Perdemos o ator Logan William, de 16 anos. Ele ficou famoso por sua participação nas séries Flash e era o suposto filho do Jim Winchester em Supernatural. O cantor Paulinho Paixão, romântico conhecido no Norte e Nordeste, faleceu vítima de um acidente aos 43 anos, em 3 de abril de 2020. Outro nome, grande nome, Moraes Moreira, interno cantor da MPB, faleceu aos 72 anos, em 13 de abril. Como esquecer, lindo balão azul. A gente perdeu também um vilão do filme Rambo, o Brian Dernary, faleceu aos 81 anos. Ele fez Rambo e também Tommy Boy. Muita gente lembra, anos 80. O Irfan Khan ficou famoso em Todo Mundo por sua participação em Quem Quer Ser Um Milionário. Depois, estreou filmes em Hollywood e faleceu aos 53 anos. Em maio, infelizmente, a lista inclui Aldir Blanc, compositor brasileiro, 71 anos. Compôs várias músicas, como o Bêbado e o Ecliblista, A Viagem, entre outras. A gente perdeu um cara que é de casa, o Flávio Migliatio, aos 85 anos. Não dá pra esquecer inúmeros, muitos personagens dele nas novelas brasileiras. O Grupo Titãs perdeu um dos cofundadores. Ciro Pessoa, aos 62 anos, morreu também vítima da Covid-19. Um ano triste. Outro nome foi Deise Lucid. Ela que foi radialista, atriz, política. Deise Lucid, 90 anos, infelizmente. Mais uma vítima da Covid-19. Ele, Little Richards, um rei do ritmo americano, faleceu aos 87 anos, vítima de câncer. Uma lenda da música americana, do rock and roll. Também tivemos a perda de Carlos José, aos 85 anos. Considerado o último seresteiro. Um cara romântico, super conhecido da década de 60. O Fred Willard, aos 86 anos, nos deixou. Mas quem curte a série Modern Family e vários filmes, com certeza, lembra dele com muita saudade. A gente também perdeu Evaldo Gouveia, aos 91 anos. Sua música, sentimental demais, ficou eternizada na voz do Altemar Dutra. O mês de junho era o pico da Covid-19 em todo o mundo. E aqui no Brasil, a gente perdeu Jimmy Howe, aos 58 anos. Ele chegou a apresentar o Globo de Ouro, da TV Globo, nos anos 1980. E era radialista. A música gospel perdeu Fabiana Anastácio, aos 46 anos. Ela ficou super famosa cantando músicas evangélicas aqui no YouTube. A música gaúcha perdeu Porca-Véia. Cantor, compositor, aos 68 anos de idade, a música gaúcha ficou um pouco mais triste. Nesse mês, a gente perdeu Ian Holmes, uma das lendas do cinema mundial. Faleceu aos 88 anos. Ele fez O Senhor dos Anéis, Alien e muito mais filmes. As novelas portuguesas perderam Pedro Lima, ex-nadador, ex-modelo. Infelizmente, se foi muito jovem, 48 anos, uma comoção portuguesa. O Brasil perdeu sua primeira apresentadora da TV. Uma primeira grande estrela. Clarice Amaral faleceu em 27 de junho, aos 84 anos. Uma lenda do humor americano. Onze homens e um segredo. Carl Reiner faleceu aos 98 anos. Uma verdadeira comoção americana. Em julho de 2020, a gente perdeu nomes com o ator Leonardo Villar, 96 anos, eternizado com vários papéis na TV e, por que não, o pagador de promessas. Filme inesquecível, ganhador em Cannes. Marta Rocha, nossa quase, quase Miss Mundo faleceu, aos 83 anos, em 4 de julho. Ela, inesquecível mulher linda do Brasil. Sebastián Atier ficou famoso em séries da Disney+. O mexicano faleceu aos 24 anos e deixou uma lacuna na Disney+. Nick Cordeiro, ator famoso na Broadway. Vários globais são fãs desse cara. Ele partiu aos 41 anos, vítima da Covid-19. A gente também perdeu o cantor Carlos Alberto. O rei dos boleros no Brasil faleceu aos 86 anos, em 7 de junho de 2020. Os fãs da série Gui, infelizmente, também estão de luto. Naya Rivera, 33 anos, morreu afogada na Califórnia, em 8 de julho de 2020. Kelly Preston, esposa do John Travolta, atriz hollywoodiana, fez Irmãos Gêmeos com Arnold Schwarzenegger, faleceu aos 57 anos, vítima de câncer. Também perdemos Garen Korg, ela que foi atriz, 55 anos, fez Um Maluco no Pedaço, com Will Smith e também Robocop 2. Também perdemos um forrozeiro. Pinto do Acordeon, cantor, compositor, seguidor de Luiz Gonzaga, faleceu em 21 de julho, vítima de câncer aos 72 anos. Sérgio Ricardo, cantor, faleceu aos 80 anos, ficou famoso quando, em 1967, quebrou um violão num festival de música brasileira. Turíbio Ruiz, ator de teatro e também da TV Globo, fez novelas na Manchete, na Globo, faleceu aos 90 anos, fez Caminho das Índias, fez A Diarista e muito mais. Olivia de Harland, aos 104 anos, nos deixou. Mas quem foi ela? Belane, do filme Inesquecível e Imortal, O Vento Levou. Também perdemos o jornalista, apresentador Rodrigo Rodrigues, de 45 anos. Trabalhou na Globo, no SBT, na Cultura, em vários canais, foi mais uma vítima da Covid-19. A banda Renato e seus Blue Caps perdeu seu líder. Renato Rodrigues faleceu aos 78 anos em 28 de julho e vai deixar muita saudade. Dilma Lóis foi atriz e cineastra, 70 anos, faleceu em 31 de julho, fez a novela O Bem Amado e era a sogra do ator Tiago Lacerda. Em agosto desse ano, infelizmente, a gente perdeu um grande ator de Sessão da Tarde. Wilford Brille, aos 85 anos, faleceu. Muita gente lembra dele do filme Cocoon, eternizado na Sessão da Tarde. O Gésio Amadeu, aos 71 anos, infelizmente se foi. Ele que ficou famoso no Sítio do Pica-Pau Amarelo, em Chiquititas, em Velho Chico e em tantas outras novelas. A mesma coisa aconteceu com Chica Xavier, 88 anos. Partiu em 8 de agosto e fez muitas novelas como Sim, a Moça e Renascer. O Bain Cross ficou eternizado em vários filmes de Hollywood, como Carrossel de Fogo, Star Trek e vários outros. Faleceu em 18 de agosto, aos 72 anos. Chene Abier foi uma das grandes apresentadoras do Brasil nos anos 1980. Trabalhou na Globo, SBT, Cultura, fez a TV Mulher. Também perdemos o Jurado, aquele rabugento que todo mundo gostava, o Arnaldo Sacomani. Jurado do SBT, do programa Ídolos, aos 71 anos, partiu em agosto. O Chadwick Boseman, ator, produtor, eternizado do filme O Pantera, faleceu aos 43 anos, em 28 de agosto, vítima de câncer. Ele, ator, dublador, ele que fez a voz do Capitão Caverna, o Mário Pietro, faleceu aos 71 anos, em 31 de agosto. Setembro foi um mês bem triste para o cinema e para a música. Diana Ring, famosa nos filmes 007, Os Vingadores, na série imortalizada Game of Thrones, faleceu aos 82 anos. A música sertaneja ficou triste. Parreirito, líder do trio Parada Dura, foi mais uma vítima da Covid-19, aos 67 anos. Também perdemos no Soul, no Funk. Jason King Kong, aos 76 anos, foi vítima do Diabetes, no dia 22 de setembro. Grande cantor, também perdemos um ídolo da música francesa, Juliette Greco, faleceu aos 93 anos. Se for a Paris, você vai ouvir a voz de Juliette, com certeza. A primeira rainha dos baixinhos da TV brasileira, Márcia Cardial, faleceu aos 71 anos. Ela trabalhou na TV Tupi e na TV Excélsio. Em outubro, a Covid-19 estava se afastando. A gente perdeu o Celcio Thierry, ator, produtor, 77 anos, filho de Tônia Carreiro e fez muito sucesso na TV brasileira. Também perdemos ela, Berta, a Conchata Ferrell, famosa por sua participação na série Dois Homens e Meio. Muita gente já riu com essa moça. Também perdemos ela, Jane de Castro, cantora, atriz, 73 anos, uma das mais importantes transexuais da história do Brasil. E em novembro, a gente perdeu nomes como Tom Veiga, ator, dublador, deu voz por 24 anos ao Louro José, papagaio que encantou as manhãs brasileiras na TV Globo aos 47 anos. Vanusa, uma das maiores vozes românticas da história do Brasil, se foi aos 73 anos, em 8 de agosto. Nossa homenagem ainda continua. Infelizmente, a gente perdeu nomes que vão deixar muita, mas muita saudade. Se você curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, bloco social emocionado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho